Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é vídeo decorando bolo. Eu trouxe uma opção de bolo retângulo e grande para vocês verem a decoração. Esse bolo eu rechei no vídeo passado, então vou deixar no card e na descrição do vídeo eu recheando ele e hoje eu vim decorar ele aqui com vocês. É uma decoração simples, não tem segredo e espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho que é muito importante para você receber todos os vídeos em primeira mão, me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vou começar pela lateral, eu estou usando o bico 113 da Wilton, é um bico folha grande e eu estou com chantininho tingido com corante marrom chocolate da Mix, corante em gel. Então vou fazer esse movimento em toda a lateral do meu bolo, eu vou pressionar e vou subir devagarzinho. Eu não vou fazer que nenhum outro bolo que eu fiz, que eu fiz meio que um zigue-zague. Não, nesse daqui eu só vou pressionar e subir bem devagar. Esse daqui é bem mais fácil do que aquele outro, é mais prático e mais rápido também, porque aquele outro você tem que ficar fazendo zigue-zague e vai e volta. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui no card para vocês verem a diferença do efeito daquele tipo de técnica para esse. Então vou fazer isso por toda a lateral do bolo. Poderia estar usando um chantilly de chocolate, mas eu não tinha, então eu colorei o chantilly com o corante marrom. Então vamos terminar aqui a nossa lateral e para fazer esse bolo usa aproximadamente um litro de chantilly só no alisamento e na decoração, viu? Não tenta fazer com menos, porque vai faltar. É sempre bom sobrar do que faltar. Então aproximadamente um litro de chantilly para uma decoração simples, que nem eu vou fazer aqui, que é só a lateral e alguns detalhes no topo do bolo. Se você for fazer aquele topo do bolo todo confeitado, vai mais chantilly. Então vou terminar aqui minha lateral para mostrar o que eu vou fazer ali por cima para vocês. Outra coisa que eu esqueci de falar é um litro de chantilly fazendo o chantininho. Eu fiz chantininho tanto para alisar quanto para confeitar o bolo. Então eu usei 800 ml de chantilly, mais o leite condensado, o leite em pó. Então vai bastante mesmo. Agora vamos começar o topo do bolo. Eu vou fazer rosetas bem pequenininhas assim em volta do bolo para dar acabamento ali entre a lateral do bolo e o topo do bolo. E eu estou usando o bico 1M da Wilton. Todas as cores que eu vou usar é o bico 1M da Wilton. Então eu usei um tonzinho de salmão, que eu misturei dois corantes, que são amarelo gema com vermelho natal da Mix. Esse tom de azul é azul anis, da Mix também. E o tonzinho de rosa também é da Mix, é o rosa cereja. E os três bicos são o 1M da Wilton. Então eu vou fazer intercalando as cores por toda a volta do bolo. Terminei a volta do meu bolo. Agora eu vou fazer algumas rosetas ali aleatórias no topo do bolo. Eu poderia deixar sem nada, porque o chantilly está bem lisinho. Eu fiz um vídeo alisando esse bolo, então eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, tá? Se você não conferiu, confere lá, que é esse bolo que eu estou alisando nesse vídeo. Então eu vou fazer assim, intercalando uma com a outra. Uma ficou meia torta? Ficou. Não sei porquê, só depois no vídeo que eu vi. Mas ignorem, releve. Então eu vou fazer intercalando assim. E por último, eu vou fazer folhinhas também com um bico folha. Só que é um bico folha da Mago. E é o número 68. Então é uma folhinha menor do que aquele 113. E eu vou fazer folhinhas ali pra deixar mais delicadinho. Pra dar um acabamento mais fofinho. E ficaram umas cores mais bonitinhas. Eu achei que super combinou, que ficou bem fofinho. Então eu vou fazer algumas folhas aleatórias também. E assim, eu vou fazer uma folha. Tô acabando aqui as minhas folhinhas. E lembrando mais uma vez, que eu estou usando chantininho. Não é chantilly puro. Eu alisei o bolo com chantininho. E a decoração toda é chantininho. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço o meu chantininho. Então, por último, eu vou colocar um pozinho de decoração. Que é um glitter. Só pra dar um detalhinho a mais. E ficou uma graça. E o resultado do bolo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou uma gracinha. As cores super combinaram. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir o outro vídeo que vai estar no card e na descrição do vídeo. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.